Pai, 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 Gostenta, 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 gostoso Vai pirar e ela tá na, tá na, tá na, tá na onda É na pica, 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 calabon Pesco, 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 Coates, 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 coates Novinha Dess DJ Gui MS Tem que respeitar Vai pegando a visão Jogando na cara São dos vagabundos do piranha Caralho Vai, vai 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 Naquele pico ela senta Tão gostoso Vai piranha E ela tá na, tá na, tá na, tá na onda Ela pica, 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 pica aquela boa E na pica, 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 cala, bom Dése com peixe, coi peixe, coi peixe de creirts Nó vinha, des DJ Gui MS tem que respeitar